E aí, pessoal, beleza? Bora duplicar o Nero Tunado, personalizado, que vale para vender 1 milhão e 540 mil dólares? Bora lá, então, pessoal. Para fazer esse glitch, você vai precisar de um amigo e ter duas garagens, garagem 1 e garagem 2 executiva. As garagens têm que estar lotadas de carro, não pode ter espaço vazio. E na garagem executiva 1, você precisa ter um Nero personalizado, que você vai duplicar. E na garagem executiva 2, você pode ter um outro carro. Então, estou aqui na garagem executiva 1 com o Nero, personalizado. Agora, eu vou na garagem 2, para colocar um ELEGE não personalizado, que é gratuito, na primeira vaga da garagem 2. Vou selecionar aqui, colocar ele na primeira vaga. E agora, eu vou descer. Eu tenho que estar em uma sessão só por convite, eu e meu amigo. Quando estiver lá embaixo, o meu amigo vai para um serviço titânico, serviços criados pela Rockstar, um serviço titânico, e vai me convidar. Nós vamos fazer todo o glitch, a duplicação, dentro do serviço. Você consegue, com esse mesmo glitch, duplicar outros carros também. Eu já fiz aqui no canal, o ELEGE Retro, e agora estou fazendo com o Nero. Então, se você já tem um carro personalizado, que tenha um grande valor, faça com ele. Meu amigo, já foi para a missão. Estou aguardando o convite dele. Já peço para vocês darem like no vídeo, pessoal. O like de vocês é muito importante para a divulgação para o canal. Chegou o convite dele, vou no celular aqui e aceito. Vamos confirmar aqui para jogar. Faça passo a passo, pessoal, que é bem simples. Assim que começar o jogo, a missão, eu vou entrar na garagem executiva 1. E vou aguardar meu amigo tocar a campainha, e eu vou autorizar a entrada dele. Então, bora lá. Vou correr ali, para a garagem executiva 1. Onde está o Nero personalizado, tunado no máximo. Vou ficar aqui aguardando meu amigo tocar a campainha e liberar a entrada dele. Liberei. Agora o meu amigo vai apertar a setinha para baixo e segurar, e vai escolher qualquer personagem do modo história. E vai soltar. Aí vai ficar essa tela aqui, ó. Ele vai ficar nessa tela o tempo todo. Agora eu vou lá, para a garagem executiva 2. O Nero está ali. E vou pegar o carro que vai ser clonado. Está aqui, ó. Vou pegar esse elege simples aqui. Vou sair com ele na rua. Vou posicionar ele para entrar na garagem. Aí eu vou ficar, para entrar na garagem, acelerando, e apertando o X direto. Até meu personagem bugar para o lado de fora. Não para de ficar apertando o X. Várias vezes. X, 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 até o personagem bugar aqui fora. Bugou. Agora, eu vou comprar um carro gratuito. E colocar em cima da primeira vaga da garagem executiva 1. Vou comprar o elege aqui, que é gratuito. E eu vou aqui na garagem executiva 1. Vou colocar ele na primeira vaga. Confirmar. Agora, vou ficar, aguardando, receber a notificação de entrega. Vou acelerar o vídeo aqui, pessoal. Peço para vocês darem like no vídeo e compartilharem com os amigos nas redes sociais. Quem não é inscrito no canal, se inscreve aí. Aproveite para fazer esses glitches agora, que eles estão funcionando. E semana que vem, tem DLC nova. Like no vídeo, pessoal. Muito importante. Compartilhe com seus amigos também no WhatsApp, ok? Chegou a notificação, vou subir na garagem executiva 1 e já vou pegar o carro clonado, pessoal. Olha que legal. Está ali, ó. Carro clonado. Agora, eu vou trocar a placa dele. Simples assim. Estou aqui com o vídeo acelerado, porque aqui é só trocar a placa. Agora, eu vou descer na garagem executiva 1. Vou sair do carro. Vou até a garagem executiva 2, para vocês verem que o carro foi clonado. E agora, pessoal, eu vou lá na Los Santos, para vocês verem quanto vale esse carro para vender. Vamos ver o valor de venda. Está aí, pessoal. Valor de venda. 1.540.000. É um bom dinheiro, não é, pessoal? Bom, pessoal. O vídeo é esse daí. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por terem assistido. Um grande abraço para vocês. E até mais, pessoal. Um grande abraço para vocês.